Fala galera, GameProPC na área trazendo mais vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Magic Night Club Los Angeles E hoje galera, a gente fará continuidade, dará continuidade aos torneios valendo carros Os carros da Dub E a bola da vez é esse carro aqui, o Camaro Concept que a gente vai ganhar fazendo esse torneio Eu já sinalizei no mapa aqui pra gente chegar nele e começar o torneio Ele está aqui na frente E no vídeo passado a gente ganhou a S600 naquele torneio também, né Torneio valendo o carro E esse aqui a gente vai ter que jogar novamente no hard Valendo 3 corridas a gente vai ganhar o Camaro Torneio lá, eu passei um pouco mal de moto, né Vamos ver se esse aqui também Tomara que seja diferente daquele lá, né Porque a primeira corrida eu... Digamos que eu me ferrei um pouquinho Parece que é os mesmos adversários Não mudou muita coisa Eu estava pensando em vir de Mercedes pra cá, a S600 Mas eu não estou crendo que ela vai ganhar porque ela não tem leve de performance ainda Então cara, vai ser complicado Talvez o próximo torneio já libere peças de performance e eu já caí Já começa como já, né Vamos na entrada, velho Porque esses caras distanciam demais E cara, não dá pra cometer um erro aqui Que o erro é fatal Como eu já falei, né Não é na maciota Só na maciota Não estou enxergando nada agora, velho Nossa, cara Está com tudo demais, né Agora eu estou... Percebendo onde eu estou Vamos pra cá que aqui é melhor Vou já virar aqui Aí sim, hein Eu estou alcançando adversário Ah, não, cara Meu, que porcaria Nossa, velho Já vou passar mal na primeira corrida Aí complica a minha vida, né Meu, já vou passar mal na primeira corrida, velho Quando eu vou se obrigada Fazer de tudo pra conseguir ganhar a próxima, né Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um retreat Já que é a primeira corrida Aí já fica maneirão o negócio Maneirão não, mas vamos aí, né Fazer o quê? A primeira corrida é mais um... Um jeito de se aquecer, né Pra começar o torneio de verdade Ó, o cara está com uma kawazaki, mano Nossa, aí eu já fico batendo E os caras estão indo com as melhores motos Daí Aí é muito vacilo meu daí Vacilo demais Vamos lá, né Vamos concentrar bem, cara Tentar não cometer muito erro Na verdade nem era pra estar fazendo esse torneio agora, né Mas... Fazer o quê? Bora virar namorado aqui agora, hein Boa Vamos pegar aquele core aqui de novo Nossa, mas também não precisava ter levado... Ai, cara Precisava ter levado... O... Parede ali, né, cara Parede não, a lixeira Beleza, agora está dando bom, hein Vou até dar uma entrada Lembrada porque o cara lá distanciou demais, velho Ai, ele bateu Ah, não Ele pega e me ferra ainda Nossa, o cara fica bem no meio da rua ainda Bem na parte que eu vou passar Isso que é ser sujão Até na hora de cair Bom, parece que os caras se ferraram e eu estou me dando bem agora Aí sim Aí sim, hein Caramba, velho Já está quase no final É Está quase no final e já dá pra garantir já Parece Só não cair, só não bater que... Leva fácil, fácil Nossa, velho Ainda bem, hein Eu estava reclamando das motos dos caras Não é só correr certinho O cara vence, cara Boa, né Depende também Bom, o Leicester ficou em segundo E a gente ganhou 4.770 Bora lá, hein Para a segunda corridinha Ninguém quer falar nada Todo mundo concentrado na corrida, então Esse cara da S7 Talvez seja ele que tenha ganhado Mas acho que esse cara que está com a S7 é o Doc Na verdade, nem sei se ele que está correndo aqui, né Mas na outra corrida era o Doc Que estava correndo com a S7, se eu não me engano Nossa, agora ficou confuso, hein Ficou confuso Eu fiquei meio indeciso, cara Já vim por aqui Ah, caramba, velho Aí complica, né Vamos dar uma zoada nos adversários Dá aquela leve zoada Não sei se vai adiantar muito Apesar que essa parte aqui A moto se dá bem melhor, né Os caras não se dão tão bem nessa parte aqui Olha o que eu falei Nossa, eu ia soltar o poder Mas nem tenho O cara da moto O cara da moto O cara do carro vai se dar muito mal nessa parte aqui Só a gente da moto aqui Que vai conseguir se sobressair bastante aqui Então, é Pelo menos já estou em segundo Cai, mas Até que foi bom Na verdade, não foi bom ter caído Mas depois, né A recuperação foi boa Bem melhor Boa, aí sim, hein Fica pra trás aí, mano Deixa eu dar uma Instanciada aí de vocês Nossa, cuidado pra não cair aqui, velho Cair na freeway Ninguém merece, né Essa corrida aqui parece que é um pouco maior Bem maior Bem maior, na verdade, né Só que creio que correndo com essa moto aqui Vai parecer ser bem mais rápido Com o Mario, pelo menos, né Nossa, aí sim Pegando a distância Na verdade, pegando a distância Sobre o último colocado O BA é o cara da S7 lá Que tá se dando mal Tinha bastante veículos na rodovia E aquelas curvas lá da Da montanha lá Dificulta demais O cara, creio que já tá no final da primeira volta Eu acho É, viu, falei Já tava no final da primeira volta, cara Vamos fazer a Ducati reinar agora, hein Vamos fazer a Ducati reinar, bicho Vamos virar aqui Por aqui é mais negócio Agora tá do jeito que eu gosto, né Tá louco, olha a distância O que que é isso? Top demais Ah, agora sim, né Eu pego e... Me ferro sozinho daí Olha os caras Pega e se aproximam daí Bem raro Bem fácil acontecer isso Pô, galera Lembrando, né De vocês darem uma passadinha Nos canais parceiros Galera Trazendo um conteúdo Bem bacana De corrida Sempre esquece de comentar, né Mas Dê uma passadinha Na descrição aí Vocês não vão se arrepender A galera aí É Ponta firme demais E Só traz conteúdo Com qualidade Ó, já tá quase no final da Corrida aqui Maravilha Pegando aquela distância Nem acredito que eu peguei Essa distância, mas Fazer o que, né Acontece Midnight Club Los Angeles É assim mesmo O que menos espera Que distanciei os veículos E nem percebe Como conseguiu isso, né Fazer o que É, mas eles deram uma chegada, hein Na Freeway ali Os adversários Conseguiram andar bem mais Com certeza Aquelas Kawasaki Sendo bem mais Que a Ducati aqui, né Com certeza Nossa, velho Tá zoando que eu fiz isso Você tá me zoando Que eu fiz isso Vai, moto Embala Nossa, cara Eu acho que o que vai me salvar É esse poder, cara Nossa, velho Caraca E ainda bem que eu tava muito distante Dos caras Ó, ganhamos 4.800 Bora lá pra próxima E dá muito agora Que se Que essa última correr, hein 14x8 Já complica um pouco Se eu ficar em último Não pode ser que eu não vença Aí, peguei o vácuo da S7 Show Caramba, velho Aquele final Ele foi Teste pra cardíaco Você é louco Dá uma olhada aqui A corredinha é Cheio das quebradas Mas vamos aí, né Dá pra vacilar O cara ainda vem sacanear ainda Olha só, velho O cara vai me jogar contra o outro ainda Ó, fica pra trás aí então, vocês Já que eu liberei o poder Eu vou usar Deixa eu me sobressair um pouquinho aqui Tá muito tumultuado isso aqui Muito bagunçado É de Versace Pegar um caminho bem melhor, parece É Mais ou menos, né Mais ou menos melhor Nossa, ainda dá pra entrar No estacionamento ali Mas dá nada Eu tô perto de todo mundo Então eu tô tranquilo Ó o cara voando ali Ó, vou dar uma Joada nos caras Pra me aproximar deles, né Primeiro lá Distanciou demais Seria bom se tu liberasse o vácuo Pra mim, né Mas Já que tu não quer liberar Vamos correr na A moral mesmo Vamos olhar aqui, ó Tá quase no final, a verdade Esse tipo de veículo Vai muito rápido as corridas Terminam muito rápido Mas sempre é acima de 150 milhas, né Caramba Velocidade Em cima de velocidade Aí Vou ver que o adversário Poderia cair, né Só pra me ajudar A ganhar uma grana a mais Vamos dar uma entrada Já tá quase no final Ah, ele caiu ali, ó Só porque eu falei Caramba Minha boca é santa mesmo Agora sim, hein Agora é só não vacilar Tá quase no final Vou entrar na namoraquinha, hein Nossa, velho Achei que eu ia ficar Cê é louco Achei que eu ia ficar demais ali Ainda bem que não Não rolou Show Ganhado Ainda bem Torneio vencido Ganhamos com 21 pontos E o Lester com 12 4.800 de grana E ganhamos o Camaro Concept Double Edition E completamos o torneio também Vamos dar uma olhada aqui agora Porque eu dei uma olhada aqui no mapa Ele liberou mais algumas missões A gente tem as missões que a gente tinha pra fazer antes, né E tem essa daqui que é um time trial também Que é valendo outro carro Eu só não sei qual que é Pode ser que seja aquele SRT8 ali, né Ah, liberou outra missão aqui Vamos dar uma olhada Se eu não me engano é aquela missão que a gente tava fazendo Então vamos fazer essa daqui Vamos completar ela Que é valendo aquele carro que a gente fez no vídeo passado, né Aquele Mustang Boss Vamos lá Ele tá meio longinho, né Eu tô ligado Tô ligado Quando eu estiver chegando lá, então eu volto Beleza? Beleza, galera Chegando aqui no time trial Já vamos sinalizar pra ele E agora aí, ó 3.56 é o melhor que a gente vai ter que fazer agora Olha, não, na verdade 3.56 é o que a gente fez E agora baixou pra 3.52 Bora lá O jogo é pilantra, hein Baixou 4 segundos do tempo que eu fiz Tipo, nossa, cara Que sacanagem Vamos jogar na câmera interna, né Como eu falei Como a galera já sabe, né A segunda corrida a gente sempre faz na câmera do cockpit Olha, esse carro por dentro é show, hein Carro muscle, né Carro muscle por dentro é Esses painéis dele É muito top E esse ronco dele também é Inspirador demais Dá uma olhada aqui Essa corrida é mais em linha reta Ela é até que grande, né Com certeza Mas por ser o Mustang Boss Que é um carro que De início de jogo Que não anda tanto Então Vai ser mais longo Com certeza Bora lá, né Bora de boa Podia ter pegado o corte de caminho Mas creio que aqui não vai ter importância Porque Ah, dá pra entrar por aqui Na verdade Se tu não pega um caminho lá em cima Tem esse de baixo, né Isso é muito bom Nem se tava ligado nisso Mas é Até que com o tempo que a gente tá fazendo Esse time trail Não vai ter problemas Eu acho Ficar bem tranquilo Mesmo Dando umas nubadinhas De vez em quando Agora se eu correr Esse sério Time trail Daí sim Daí eu Eu ia repetir isso aqui Até não querer mais Já aconteceu isso E foi Foi triste demais Pra mim Em off, né Quando eu zerei a primeira vez Eu não sabia Aí eu me ferrei demais Daí eu senti na pele Como é que O cara pode se ferrar facilmente Nesse jogo aqui Tá beleza, né Vamos tranquilão Vamos de boa Só numa ciota Até que tá bem tranquilo Não tem tanto carro Pra Olha lá Cruzamento Até que não tem tanto carro Na estrada, né Pra atrapalhar Esse jogo aqui é bem mais tranquilo Nessa parte Eu acho É bem mais tranquilo Tem mais carros Incrível que parece Tem mais carros Estacionados Do que carros Andando, né Não sei se vocês Separaram isso Mas quase toda rua Aí tu vê Carros estacionados E não tem tanto carro Na rua andando Parece Vou virar na moral aqui Na câmera interna Nunca que eu vou fazer Na moral isso aqui, né Se fosse na câmera De fora Talvez Esse carro Aqui pra virar Ele é bem mais Pesadão Isso eu posso Pode dizer Com certeza que é O Muscle Na verdade O Muscle Que eu mais gostei De pilotar Até agora Que foi o Firebird Aquele ali Eu fiquei de cara Olha o carro Anda que nem um Tuner Nesse jogo aqui Ele é muito bom Eu fiquei de cara mesmo Em questão de dirigibilidade É o melhor Mas Em questão de velocidade Não era Tão bom assim Aceleração Mas a dirigibilidade Ele era bem top Mas agora A gente tem um carro Bem melhor, né Mustang GT Caramba E faz tempo Que eu não uso ele, hein Tô com saudade Vou dar uma olhada No tempo 30 segundos Faltando Vamos dar aquela Aliviada Padrão, né Porque vocês sabem Que complica demais Quando tiver faltando 5 segundos Ali Nós volta Bora lá, hein Até o talo Agora Faltando 4 segundos Ali Dá uma olhada Agora 3,48 Ah, então O jogo vai jogar Lá pra 3,44 Na próxima vez Com certeza Só pra dar aquela Zoadinha E ganhamos 4 mil de grana Bom Muito bom Ó Camero no cockpit Na moto Não, né Não, obrigado Tô de boa Mas galera No vídeo de hoje Era isso Se gostaram Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação Dos parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleça os links Pra estar na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais